O incríveis, sincronicidade e acordar sem alarme. Vamos falar sobre isso? Fim de semana passado, eu compartilhei com vocês uma historinha sobre acordar cedo sem alarme e coloquei nos stories no Instagram. Pra quem não viu ainda, eu vou colocar aqui. Você sabe que eu tô sempre assistindo as palestras do Bachar. São mensagens canalizadas e eu sempre compro no site deles as palestras já gravadas. Só que dessa vez eu quis... E tá tendo palestras esse fim de semana. Então, eu quis estar ao vivo dessa vez, sabe? De você estar assistindo ao mesmo tempo que tá acontecendo, só que pelo computador. E aí eu... Só que é 4 e meia da manhã daqui da Holanda, né? Que acontece lá em... Eu comprei o ingresso, mas eu não quis colocar alarme. Porque eu achei que ia ser outra energia esse lance de acordar com alarme pra isso. E então eu fiz aquele lance de você pedir pra acordar na hora. Você já fez isso? Você pensa na hora que você quer acordar e faz esse pedido, né? E no dia seguinte, naturalmente, você acorda na hora certinha que você pediu. Então, eu fiz esse pedido. Pensei, 4 e meia da manhã. Eu quero... 4 e meia. Mas se por acaso for mais importante eu dormir e acordar um pouco depois, não tem problema. Mas o meu pedido é 4 e meia. Tá? Então, eu fiz esse pedido. Aí, de repente... Eu dormindo, de repente, veio um braço do meu marido, a mão, no meu olho e... Puf! Sabe? Entrou o dedo no meu olho. Doeu. Fiquei assim... Ah, que que é isso? Tentando entender o que que tá acontecendo. Aí, de repente, eu lembrei... Lembrei de olhar no relógio. Era um 4 e 40. Fiquei rindo, claro. Eu lembrei que eu pedi e tal. E pensei assim, devem ter tido outras tentativas, mas o único jeito foi colocar um dedo no meu olho. Depois, eu perguntei pro meu marido. Aí, eu acordei, preparei tudo, liguei o computador. E era pra começar 4 e meia, mas eu sabia que demora pra, sabe, arrumar tudo, pra falar com as pessoas, todo mundo sentar e tal. Então, na hora que eu fiz tudo, sentei, liguei o computador. Depois, meu marido explicou que ele sentiu, assim, tipo, como foi um peso. O braço dele veio daqui, eu tava ali, ele sentiu como se fosse um negócio pesado, assim. E como se não fosse a vontade dele fazer isso, sabe? Foi como se tivesse sido empurrado. Puf! Quer dizer, começou quando meu computador ligou, que eu entrei no lugar, tava no comecinho, apresentando, começando o negócio, tudo certinho. Tive que levar a dedada no olho, mas achei muito engraçado o jeito que aconteceu. Você já fez isso de pedir? Eu já fiz várias vezes, até a gente fala isso no Mês da Manhã Milionária, mas isso de acontecer desse jeito, nunca precisou antes. Mas, falando nisso, eu queria contar outras histórias, assim, de ler a atração e de pedir e ser atendido. Eu já preparei até, na verdade, eu já gravei esse vídeo duas vezes no Brasil, mas aconteceram aquele lance que eu expliquei pra vocês, que as coisas não estavam dando certo com os vídeos. Mas vamos fazer isso, vai ser o próximo vídeo, vou contar mais histórias assim, tá? Gostou? O que aconteceu depois disso foi super legal, porque esse evento é de três dias. Então, eu tinha que acordar de novo no dia seguinte, às quatro e meia. Aí, antes de dormir, eu falei em voz alta dessa vez, porque meu marido tava perto. Ó, tô pedindo pra acordar às quatro e meia de novo, só que vamos escolher um jeito mais legal de me acordar dessa vez. Aí, eu comecei a falar de jeito, assim, possibilidade, né? De repente, tem um passarinho que vai ficar cantando do lado de fora da janela, aí eu especifiquei do lado de fora pra vocês entrar no quarto. Comecei a inventar ideias, assim, de o que seria legal, né? De acordar de repente, com, de repente, algum sonho. Aí, o meu marido falou assim, por que você não simplesmente pede pra simplesmente acordar? É porque eu tinha feito isso dessa vez. Aí, recebeu um dedo no olho, eu pensei, vou ser um pouquinho mais específica. Mas, tudo bem, ah, é, tá, legal. Então, vou pedir só pra acordar de um jeito legal dessa vez. Aí, o que eu lembro é o seguinte, eu escutei as frases, assim, como se fosse eu tivesse escutando a programação de um sistema, falando assim. Corta, porque eu demorei pra lembrar, mas eu lembrei que eu anotei. As palavras estavam em inglês, assim. Peaceful scenery, visions of nature. É, imagens, é, que trazem paz, né? E visões da natureza. Enquanto eu tava escutando essas palavras, eu tava vendo, assim, uma floresta, uma visão de floresta, né? É, árvores, claro. E no pôr do sol, era o pôr do sol, assim, bem bonito, com bastante laranja, uns avermelhados, as luzes, assim, através da, das árvores, né? Tava bem bonito. E vi a imagem, assim, bem, bem, que me trouxe uma paz, assim, uma força também. Era um veado olhando pra mim, com aqueles chifres bonitos, né? E aí, eu olhei no relógio, tava na hora certinha de acordar, claro. E esse evento é no fim de semana, então, sexta, sábado e domingo. Só que pra mim, por causa do fuso horário, foi sábado, domingo, domingo. O começo do dia foi o que pra eles foi no sábado, e no fim do dia foi o que pra eles foi no domingo. Então, pra mim, foram duas vezes no domingo. E aí, no final, a última mensagem, o último evento, eles falaram bastante desse animal, o Stag. Eu vou botar uma foto aqui em algum lugar. Como que ele apresenta o espírito do inverno, e ensinando como fazer contato mais com isso, como usar isso pra crescimento, né, espiritual, pessoal. E aí, durante essa meditação do final, eles usam essa imagem. Imagina como se você estivesse na floresta, no pôr do sol, imagina as cores do pôr do sol, entre as árvores, assim, bem o que eu tinha visto no sonho. E aí, também, tinha o veado, quer dizer, tudo que eu tinha visto, entrou na meditação. Achei super incrível, super sincronicidade. E aí, tem mais duas coisas que eu quero falar com você. Mais sobre sincronicidade, e mais sobre como acordar sem alarme. Então, eu vou começar sobre como acordar sem alarme, porque eu fiz uma pesquisa no Instagram também, descobri que muita gente já usa isso, já conhece isso, e muita gente também não sabe, queria saber como fazer isso, como começar a usar isso. E é muito legal fazer esse teste, porque você vai, além de você estar começando a acordar sem alarme, que é super legal, você também começa a abrir espaço pra mais contato, pra ter essa troca. Como a gente falou nos outros vídeos sobre começar a fazer mais esse contato, começar a abrir mais pra isso, uma das formas é essa, porque você faz esse pedido e abre espaço pra receber uma mensagem, pra receber esse contato, né? Pra receber essa ajuda. Um teste bem legal pra começar a usar isso, é você, quando você tem o horário no que você já quer acordar, ou o horário que você já tá acostumado a acordar, vai que é seis horas. Aí, antes de dormir, você sente assim, pensa assim, eu quero acordar antes do alarme. Eu quero acordar antes do alarme. E você pede no jeito, e isso é legal também pra fazer exercícios de lei da atração também, de você colocar essa intenção de um jeito que você não tem dúvida que vai acontecer. Sabe? De você sentir assim, eu sei que tá sendo atendido, eu sei que esse pedido assim não tem preocupação nenhuma, não tá faltando nada, você tá simplesmente entrando em contato com uma coisa que você sabe que é possível, fazendo um pedido que você sabe que vai ser realizado. E aí depois, tipo assim, num dia que você não precisa acordar com o alarme, você não tem hora certa pra acordar, de você pedir a hora que você quer acordar, assim, vai, no domingo, por exemplo, eu quero acordar tal hora. E aí você repete algumas vezes pra você e sente isso, sabe? Como se você estivesse incorporando o pedido, sabe? De você sentir, só pensar nisso naquele momento, eu quero acordar, fazer só esse pedido. Tira um momento pra isso, quer dizer, você pode respirar fundo, por exemplo, e fazer o pedido, depois vai ficando cada vez mais fácil. Então vai testando isso, que é simplesmente também de você começar a testar e ver como é que vai funcionando pra você, e brincando com isso, que é bem legal. E aí mais sobre sincronicidade, tem outra coisa que eu também compartilhei mais ou menos no Stories, que eu queria contar aqui, e a gente falar mais sobre isso também, que também é um jeito de você abrir e receber mais magia, mais coisas, assim, mágicas acontecendo na sua vida, e abrindo espaço pra essa ajuda, pra essa orientação cada vez mais. Foi assim, o lance dessa minha última viagem. Vamos começar do começo? Deixa eu ver como é que eu vou começar do começo. Esse ano eu fiz hipnose quântica, eu falei disso no vídeo passado, né? E eu tô estudando sobre isso também. E eu tinha tido um sonho que ficou comigo, ficou marcado. Eu pensei, esse sonho significa alguma coisa. Por que não foi um sonho enquanto eu tava dormindo? Eu botei uma meditação, caí no sono durante a meditação guiada, e vi, tive essa experiência. E nessa experiência era assim, eu tava numa casa com várias mulheres, e a gente tava fazendo alguma coisa que era importante, que eu descobri depois o que que era. Mas eu fiquei com aquilo assim, o que que a gente tava fazendo? Porque o que eu lembrava era assim, a gente tinha pouco tempo, a gente teve que sair correndo, e eles tiveram que, as outras mulheres, né? Uma delas olhou pra mim e me deu uma piscada assim de olho, e elas me empurraram de volta pra baixo. E porque nesse momento a meditação tava acabando, ela tava naquela, sabe, que vai te acordando, e vai te acordando. Enquanto ela tava falando isso, você tá acordando, você tá acordando, aconteceu essa correria, e me empurraram pra baixo. E eu fiquei curiosa, o que que eu tava fazendo lá? Aí eu perguntei isso na hipnose quântica, e aprendi que tinha a ver com irmandade, né? Sisterhood. A gente se reunia pra aprender a lidar com energia, conduzir energia, e outras coisas que eu ainda não pude ver com clareza o que que é. Então tá, agora eu descobri. Então teve o sonho, teve eu perguntando sobre isso na sessão de hipnose quântica, e um pouco depois eu tive uma leitura de tarot com, sabe, que também acessa os seus registros acásticos. Que eu também tô estudando sobre isso. Aí ela tava fazendo a leitura, e tirou as cartas, e mostrou as cartas pra mim, e uma das cartas era Sisterhood of the Rose, Irmandade da Rosa. Aí essa carta me chamou atenção, e eu perguntei pra ela, ela me falou mais sobre essa carta. Quando ela tava me explicando sobre essa carta, eu comentei que parecia muito com esse sonho, tinha a mesma energia desse sonho que eu tive. Aí acaba a primeira parte de sincronicidade. E depois teve um lance que eu passei um tempo com a minha mãe, e ela comentou um lance que sempre brincava, que eu, quando o neném, eu falava uma língua estranha, que parecia que era... Sabe quando o neném fica falando tudo enrolado? Ela falou que eu fazia de um jeito, que parecia que era japonês, e ela ficava brincando com as pessoas, falando que eu falava japonês. E ela me contou isso, sim, lembrou isso. Aí tá, voltei pra casa, continuei meus estudos de hipnose quântica. E aí tem um canal, que a moça fica mostrando, ela faz a hipnose com a pessoa, e você fica vendo isso. E eu acho muito legal de ficar escutando as mensagens que as pessoas recebem e tal. Agora começou a aparecer pra mim uma coisa que não tinha aparecido antes. Que as pessoas começaram a falar assim, a primeira vez que isso apareceu foi assim, a pessoa que tava contando a história, né, tava acessando mensagem e tal, falou assim, eu vou poder te contar isso, né, isso é a pessoa falando com a moça que tá fazendo a hipnose quântica nela, né. Então ela falou assim, eu vou poder te falar, e eu ia ficar fazendo perguntas, né, e você vai dizendo o que você tá visualizando, o que você tá recebendo. E então ela falou assim, eu vou poder te explicar isso, mas pra você conseguir entender, eu vou ter que falar a linguagem da luz, light language. E aí ela começou, falou um monte de coisa, e aí eu pensei assim, nossa, isso parece muito japonês meio enrolação, assim. Aí eu lembrei do que a minha mãe falou, eu fiquei super curiosa, será que eu tava falando isso? Aí eu fiquei muito curiosa sobre esse tipo de linguagem, a linguagem da luz, comecei a pesquisar mais sobre isso, e aí começou a aparecer. Logo depois dessa, apareceu uma outra, que me chamou a atenção, e eu quis escutar a sessão dela, e tinha bastante sobre linguagem de luz, e aí no final ela explica que ela trabalha com isso, ela ativa essa linguagem nas pessoas, ela ativa códigos sagrados, então ela fala a linguagem de um jeito, que ativa na pessoa, se a pessoa conseguir entender, porque ela fala assim, a linguagem de luz, a princípio você não entende, mas ela tá sempre, você tem sempre uma parte sua que entende, você sente também no corpo, depende da pessoa, depende no momento também, você sente o que ela tá acessando, o que ela tá ativando, e eu achei isso super interessante, e aí eu comecei a, eu tava me sentindo atraída por isso, por algum motivo, então eu fiquei assistindo os vídeos dela, e aí descobri, fui no site dela, querendo saber mais, e aí descobri que ela tava oferecendo um evento, e o evento ia ser aqui perto de mim, que é na Inglaterra, e só que eu ia estar no Brasil, mas eu podia mudar a minha viagem, pra conseguir chegar aqui a tempo, e eu fiz questão de fazer isso, porque o nome do evento, é Sexta Hood of the Rose, aí eu pensei, claro que eu tenho que estar aqui, então eu fiz questão, né, digo, do Brasil, vir pra cá, pra fazer parte desse evento, que é, tinha a iniciação de sacerdotisa também, nesse evento, muito legal, e esse evento foi muito importante pra mim, aconteceu muita coisa mágica, muito, até postei as fotos das nuvens, né, que eu tava, eu voltando, mas, aconteceu muita coisa assim, que tava confirmando pra mim, que era pra eu ter ido mesmo, porque que contei a história, essas histórias de sincronicidade, que aconteceram ultimamente pra mim, porque, primeiro porque é divertido, segundo que, é pra ilustrar, o que que acontece quando você começa, a abrir espaço pra isso, pra receber mais orientação, pra receber mais mensagem, pra ter mais desse contato, é muita coisa mágica, é muita, muita coisa, que é divertido também, então, se você quer, ter mais experiências assim, o que que você faz, trabalha em elevar a sua vibração, trabalha em meditar mais, fazer coisas que você, que te conecta mais, como é que eleva a vibração, aqui tem vídeos mais sobre isso, sobre, exatamente sobre como elevar a sua vibração, tem o mensagem do seu corpo, que também, pra elevar a sua vibração, também é legal trabalhar no corpo, né, pro seu corpo também, tá mais fluindo, né, também tem sobre pensamentos, você pode controlar o seu pensamento, também tem um vídeo sobre isso, o como eliminar a resistência, também é legal sobre isso, porque também é sobre orientação, em que não tem nada mais importante, que você possa fazer nesse momento, é extremamente importante, esse é um chamado pra vocês de novo, do que trabalhar e manter a sua vibração, cada vez mais elevada, isso é essencial nesse momento, a afirmação de hoje, eu escolho vibrar cada vez mais alto, eu escolho vibrar cada vez mais alto, não esquece de colocar isso nos comentários, e fortalecer ainda mais essa energia, não esquece de curtir o que você curtiu, se você ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever aqui, vamos bater um papo aqui nos comentários, até o próximo, tchau.